Pensa-me, leva a adorar-te, quero contigo viver Viva a adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer-te, és meu Deus Todamente amável, totalmente digno, não há abrigo, não há abrigo para mim Pensa-me, leva a adorar-te, vim 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 para dizer-te, és meu Deus Totalmente amável, totalmente digno, não há abrigo para mim Pensa-me, levarei Resalvado nas alturas Morioso no céu, meu Senhor O Filho divino e o Espírito A pena que me nasce O Teu amor, meu nome A felicidade sempre que eu sou 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 E lá de Economicidade A nossa presença De nada a ver Você não se você Com a minha filha Com a minha filha Com a minha filha Com a minha filha Para o fim Eu nunca salvei O peço dos meus pecados Eu nunca salvei O peço dos meus pecados Eu nunca salvei O peço dos meus pecados Eu nunca salvei Eu nunca salvei O peço dos meus pecados Eu nunca salvei Eu nunca salvei O peço dos meus pecados Eu nunca salvei Eu nunca salvei Eu nunca salvei Eu nunca salvei O peço dos meus pecados Eu nunca salvei Eu nunca salvei Te louvamos com o meu sacrifício Com o meu pediço, com a morte Com a tua entrega, com a tua luz Com o teu sangue que foi derramado Pra que hoje nós pudéssemos ter vinda Obrigado por tão grande salvação, Senhor Obrigado por tão grande salvação Por tão grande amor Obrigado pelo teu amor Obrigado pelo teu amor Obrigado pelo teu filho Vim para morar Vim para afrontar-te Vim para a vida dele É o meu Deus Totalmente amável Totalmente indico Tão maravilhoso Para mim Vim para adorar-te Vim para afrontar-te Vim para a vida dele Vim para afrontar-te 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 vamos fechar as nossas mãos aqui está no nosso coração